Ah, acho que tá online já. Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai, como sempre. O vídeo de agora é um AF, AF, a Forisma Filosófica de Frases de Anime. E o Anime da Vez é um anime que eu gostei muito, né? Eu sou muito fã dele, que é a Akiba Meiji Sansou. E tem uma frase dita pelo cara que não tem nome, né? Ele só tem um título, título de função. E a função dele é o chefe do ramen. Então, na prática, que em inglês, né, o nome dele, ramen chef, ou chef do ramen, em japonês eu não sei como é que ficaria, então eu vou deixar em inglês mesmo, porque é o que eu achei, tá? Ficar em português ficaria estranho. Então, mandar em inglês que ramen chef é mais interessante do que chef do ramen. Chef do ramen é ramen, né? Nem sei se é ramen com L ou com R também. Eu vou colocar com R, tá? Com o nome dele, porque, bem, é isso que eu tenho pra hoje. E ele fala uma frase bem, assim... Esse cara aqui, aliás, vou gravar a tela pra vocês verem aqui, né? Aí, vocês sabem quem. É esse tiozão aqui. Ele fala uma frase bem... Sábia, tá? De gangster, tá? Uma frase tipicamente de um cara... Digamos, periferia. E, digamos, submundo, tá? Ele é submundo. O chef do ramen é submundo. Mas a frase que ele fala é bem legal. Que é essa aqui. Eu não vou mostrar pra vocês, mas eu vou ler pra vocês. Na verdade, a frase dele não é tão gangster assim, mas é filosófica. Eu tava lembrando uma outra frase. Perdão. Mas a frase tá no título também. Ou acho que tá no título, não sei. Ou na descrição. E é a seguinte. Você tem que mudar para permanecer o mesmo. Quando você ouve uma frase dessa que é... Duplica não, é um... Circular, né? Para circular. Você tem que mudar para permanecer o mesmo. Ela é extremamente difícil, essa frase. Ela não é nada, 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 nada simples. Mas... Para um anime, um tanto quanto fora da curva e... Em certo sentido, reutilizando de clichês, reutilizando de elementos, mas bastante fora da curva na sua premissa efetivada, né? Embora ele tenha vários clichês, vários estereotipos, a... Ele é um anime um pouquinho diferente. Não tão diferente, mas é um pouquinho. Quando me veio uma frase dessa no episódio de conselho, uma frase de conselho no meio do anime, né, episódio 7. Episódio 7, o cara do Haman, que é um personagem estritamente secundário, que aparece só como um contraponto ali, como um extra, para formalizar um contexto ali, nem tem importância. Peço perdão que eu estou com tosse pra cacete esses dias. E gripe de novo. Trabalhar na escola é isso, cara. É pelo menos três gripes por ano. Duas Covid no mínimo, porque Covid é... Semestral e uma gripe normal por ano, então deve dar umas três, quatro gripes por ano no mínimo. Como eu peguei ano mês passado... A desse mês deve estar mais fraca. E tá mais fraca. Se eu peguei muito em seguida, literalmente eu peguei mês passado. Uma gripe, é, não sei qual era. É essa que eu peguei de novo, um mês depois. Só que agora eu estou com mais tosse e tal, mas não tá com sintomas muito fortes, nem nada. Por enquanto, né? Espero que não fique. Mas, é, trabalhar na escola e trabalhar com o público é isso. Pegar várias doenças aéreas, né, pessoalmente. Num ano só. Eu sempre tive um sistema imunológico merda. Eu sempre fico doente. Qualquer gripe que tiver, eu fico doente. É, eu sobrevivo, obviamente, ainda sobrevivo. Não sei quando, até quando eu vou sobreviver, mas... É... A frase do cara, ela, inicialmente, pode ser entendida como uma frase muito, digamos, fora do que seria o anime. Que não faz sentido, o anime. Nesse sentido de profundidade filosófica. Ele é um anime dramático, tá? Dramático, cômico. Mas ele me joga uma frase filosófica densa. Você tem que mudar para permanecer o mesmo. É uma frase extremamente complexa. Como é que você permanece o mesmo? Tenta permanecer o mesmo agora. Vamos fazer uma aposta. Vamos apostar que você vai tentar permanecer o mesmo. Dou um milésimo de segundo para você. Você é o mesmo milésimo de segundo? Um milésimo de segundo. Ou talvez até mais. Um milionésimo. Um bilionésimo de segundo. Vou dar um bilionésimo de segundo para você. Você é o mesmo? De um bilionésimo de segundo para outro bilionésimo de segundo. Estamos falando de tempo aqui. Estamos falando de mudança estrutural. Mesmo que você esteja na lentidão extrema da existência. De uma permanência em um estado estático de matéria. Você não pode ser estático de matéria porque tem sobreposição de moléculas. O que é sobreposição de moléculas? É quando uma molécula não é partícula. Sobreposição de partícula. Uma partícula que está em você também está em outro lugar ao mesmo tempo. Se você se diz permanecer único, identitário, em um bilionésimo de segundo. Você tem que estar em outro lugar ao mesmo tempo que você está aqui. Parte de você está em outro lugar. Só que parte de você não está apenas em outro lugar. Parte de você está no universo inteiro. Você está dissolvido no universo inteiro. E o universo inteiro tem que estar estagnado em completa pausa. E pelo que eu sei, mesmo no zero absoluto não conseguiram parar a energia e o fluxo. Pelo menos campos, a teoria dos campos, a teoria de formação de partículas pelos campos. Os campos nada mais são do que geometrias espaciais. Geometrias de fluxo de energia. E elas nunca, jamais, podem ser analisadas sem que elas colapsem. É que nem o colapso do Schröding. De observador e observado. Então, tentar manter alguma coisa sem que ela mude. Eu sei que foi um exemplo bem bizarro falar da partícula que te pertence e pertence a outro lugar. Por causa da sobreposição de energia. Porque a energia, ela não está aqui. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem a sobreposição molecular. Molecular não. A particular. E a permanência. Por mais que você pegue no tempo e vá restringindo a um zero absoluto de tempo nulo. Tem a velocidade da luz, que é o máximo de uma partícula de fóton. Tem partícula que sobrepassa. Sobrepõe a velocidade da luz. Tem partícula que faz isso. Eu não sei quais. Tem partícula indetectável. Porque a gente não consegue interagir com ela. Várias e várias. Tem fluxo energético. Que é a ondulação. Que aparentemente a gente não consegue nem descrever. Que é os campos. Que formam as partículas em começo de história. E as partículas ganham um peso de positivo ou negativo. E daí a densidade que gera a massa delas. Que gera a estrutura material delas. Que é a massa em si. E a estrutura material junto com a troca constante de energia. Gera o que você entende por materialidade energética. Que é nada mais nada menos do que átomos e moléculas. E estruturas particulares que se aglutinam em átomos também são isso aí. Porque as estruturas particulares são aquilo que garante o átomo de ele ter densidade. Densidade de campo. Densidade eletromagnética. Densidade energética. Não tem densidade de fronteira. Estou usando física básica aqui. Física básica. Física quântica aqui. Física teórica. Tá? Teórica junto com abstrações da realidade. Testada também em laboratório. Entre outras coisas da mecânica quântica. Por que eu estou usando tudo isso? Porque quando você tem que permanecer o mesmo. Você tem que mudar. Para você permanecer o mesmo, você tem que mudar. E você tem que mudar para permanecer o mesmo. Não tem nada a ver. Não faz o mínimo sentido. Se você não muda, você não permanece o mesmo. Porque o permanecer é estar em movimento. O permanecer é fluxo energético. Você permanece o mesmo como um fluxo energético. Sem fronteiras. Sem nome. Sem identidade. Sem começo, meio e fim. Sem nada que te descreva num conceito material. Ou um conceito intelectual. Ou um conceito moral. Não tem como te descrever em limite. Se você não pode ser descrito em limite. Você permanece o mesmo em indescritibilidade. Porque você não é descritível. Não é definido. Se você não é definido e você é inefável. Você é alguma coisa indescritível. insondável. Insondável. Você muda. E na mudança. Você permanece insondável. Indescritível. Inefável. Não imutável. Porque você muda. Mas. Não fronteira isso. E essa é a natureza do indivíduo. Isso vai muito para a física. Muito para a teoria física de Campos. Literalmente. Mecânica Quântica. Literalmente Mecânica Quântica. Você vai literalmente também para a filosofia abstrata ao extremo. E para a identidade. Teorias intelectuais nem arranham a capacidade de descrição da realidade. Nem arranham. Significa que toda a história humana de 3, 5, 10 mil anos. Não é nem sequer uma vírgula correta do que é a real. Realidade correta da existência. A gente nem sequer imagina uma possível descrição do que é a existência. Tá? É um negócio tão magnanimamente gigantesco que você só tem que falar perdi. Só. Perdi. Não dá. É muita arrogância, é muito antropocentrismo, é muito alienação. Conseguir pensar que você, na estrutura gigantesca e infinita, temporalmente, atemporal e mais do que eternidade, porque é infinitude, do que se entende por fluxos energéticos, você definir o que eles têm de essência, nome ou realidade. É de uma arrogância extrema. A natureza é indescritível. A divindade também. Descrever Deus é impossível. Descrever a natureza é arrogante. Deus é impossível porque é uma heresia. E a natureza é arrogante porque você está dançando em falso. Sobre uma alucinação ou sobre um delírio que não tem problema nenhum de ser efetivado, porque ele não é anulado, ele é possível, ele é uma possibilidade dentro do infinito. Só que ele não é real, no sentido de ele conseguir realizar a realidade. Quando alguém me fala, esse tipo de frase, você tem que mudar para permanecer o mesmo, essa frase não dá para se estimar. Como é que você consegue permanecer o mesmo? Como é que você consegue definir 100% a sua identidade? De um ponto de vista arrogante, você consegue. De um ponto de vista alienado, você consegue. De um ponto de vista antropocêntrico, você consegue. De um ponto de vista existencial, não. De um ponto de vista cosmológico, nem ferrando. De um ponto de vista natural, não, não, não. Não, não, não. Natureza, não. De um ponto de vista limitado e extremamente pragmático para a linguagem, apenas para você se comunicar entre os seres semelhantes que dizem que vivem, e vida já é um baita de um anacronismo do inferno. Anacronismo sobre não-vida, né? Porque não dá para definir vida e não-vida. Aí, nesse campo específico, que é nada mais que uma singularidade absurdamente aleatória, você diz que você permanece, ou você diz que existe identidade. E você tem que mudar, porque você não consegue parar. De acordo com as teorias físicas atuais, não existe parada. Se tiver, eu desconheço, mas aí é uma relaboração posterior. Mas, para você manter a sua identidade, você tem que mudar. E mudar quer dizer não ter identidade. Para você manter a sua identidade, você não pode ter identidade. Para você manter a sua inteligência, você não pode ter inteligência. Para manter a sua sanidade, você não pode ter sanidade. Para manter a sua forma, você não pode ter forma. Para manter a sua moral, você não pode ter moral. Tudo isso é estranho de ser dito. Mas, num sentido budista, que é um sentido rolista, completo, completude, é completude mesmo, tá? Que é uma filosofia estritamente da não-natureza, da não-essência própria, da não-fronteira, que é igualzinha à mecânica quântica, em certo sentido. Pelo menos na teoria, na parte teórica ilustrativa, o budismo encaixa muito na mecânica quântica. Não dá para fazer paralelos muito ritualísticos, né? Que ritual é outra coisa, mas... Os paralelos culturais, intelectuais, de concepções... Madhyamaka, estou falando da filosofia budista Madhyamaka também, irmão. Bem pontual também. Tem outras que eu não conheço direito também, posso estar comendo bola aqui, falando besteira. Mas, da perspectiva desse tipo de pensamento, que é do Tsongkhapa, do Nagarjuna, uma filosofia Mahayana Madhyamaka, não se consegue jamais encontrar permanência. Não consegue jamais se encontrar fronteira. Não consegue jamais se encontrar essência. Você é sempre transitoriedade. Transitoriedade, sem nenhum tipo de delimitação identitária. Não tem essência. Não existe... Só existe transformação. É bem surreal, assim. Tanto é que, na mecânica quântica, você vê isso de maneira científica. No budismo, de maneira intelectualizada, iluminada, por assim dizer. Porque tem todo um processo para você alcançar o nirvana, sair do samsara e descobrir a ausência de verdades na existência. E a ausência de fronteiras na existência. E a efeminidade na sua estrita correlação, cooperação, coexistência, codependência ampla e restrita de tudo. Isso é um Madhyamaka budista. Codependência e coexistência ampla de tudo. De todo modo. Você tem que mudar para permanecer o mesmo. É uma frase tipicamente Madhyamaka. Só que o mesmo aqui, permanecer o mesmo, é levado. Não como se fosse hierárquico, mas é levado pela mudança, tá? A permanência é a mudança. A permanência é a transformação. Então, permanecer, ele não é um permanecer de identidade, de fronteira. É um permanecer de fluxo. Transitoriedade. Você tem que ser transitório para permanecer em mudança. E permanecer em mudança é ser a mudança. E ser a mudança é estar na mudança. E estar na mudança é não ser nada. É não ser o mesmo. E fingir que é o mesmo, apenas como convencionalidade. Convencionalidade é você descrever a realidade em linguagem. E entrar em acordos, contratos sociais e coisas parecidas. Para você conseguir interagir com os semelhantes de maneira mais ou menos alienada. Alienada. Tem que ser alienada, tá? Então, esse é o tipo de frase que um filho da mãe de um chefe de ramen. Me joga no anime de gangster e maid. Meio gore com a gente tarantino. Do meio do nada. É esse tipo de coisa. Eu amo em anime. Apesar de que só eu faço esse tipo de insanidade. De pegar a frase. Descontextualizado, obviamente. E começar a ver a essência. A essência, no caso, é um paradoxo aqui. A falta de essência, mas a mensagem transitória possível. De leitura em fluxo. Que a frase do chefe do ramen pode oferecer para você, leitor. No caso, eu, como leitor que conhece um pouco de filosofia. Um pouco de mecânica quântica. Um pouco de pensamento filosófico próprio. Consigo fazer essa elaboração aqui de 17 minutos. Meia boca. Mas fiz. Se você não conhece as coisas, talvez você faça de outro jeito. De todo modo, esse é o que eu entendo por essa frase. Você tem que mudar. Para permanecer o mesmo. A sua fronteira, o seu contorno, a sua identidade, ela não se mantém. E para você permanecer o mesmo, você tem que não se manter. Isso não é contraditório. Não é contraditório. Não tem uma vírgula de contradição nisso aqui. Quanticamente falando, mecânica quântica. E budistamente falando, budismo Madhyamaka Mahayana. Mahayana Madhyamaka. Não tem uma vírgula de contradição nisso. Porque contradição só existe se você tiver fronteira e conhecimento. E o conhecimento for verdadeiro. Uma crença verdadeira justificada. E essa crença verdadeira justificada for de fato absoluta em contraste com algo que não é ela. É como falar que uma coisa é uma caneta e outra coisa é um lápis. É contraditório se fossem as mesmas coisas. Conhecimento só é contraditório se tiver um conhecimento sólido. Se não for sólido. E é o caso aqui da transformação permanente e da mudança constante. Que nada mais é do que permanecer um mesmo em transformação, em transitoriedade. Que a frase diz de maneira extremamente bela e extremamente complexa. Onde eu fiquei 18 minutos, quase 19, 19 agora. Falando sobre ela aqui pra vocês que tiveram coragem de ouvir até aqui. E é isso. Desculpa qualquer coisa. Vou acabar por aqui. Parei por aqui. A frase é inconclusiva mesmo. Ela é assim que ela funciona. Mas esse é o tipo de raciocínio abstrato extremo que a frase propõe. E é sim de um tio do Han-Man. De um anime estritamente subestimado. E de empregadas da máfia fazendo moi moi kyun kyun. Divertidíssimo. E é isso galera. Valeu pela presença. Até a breve. Próximo de Star Wars. Falou, Zé.